E se você pensou na liberdade, já conseguiu te libertar Então você tá sentindo o filhinho da regueira que tá pra rolar Ninguém pode prender a natureza nem o que ela venha a nós Propiciar, é só cantar canção Pro bom entendedor minha palavra vai bastar Não vamos mais lutar pra legalizar Estamos cansados do áudio da guerra Maldita guerra Não vamos mais lutar pra legalizar Se a natureza já legalizou Porque a planta brota da terra